Tchau, tchau bambina A escola de samba, bambina, se espera lá fora Aqui no Brasil é assim, carnaval em primeiro lugar Se você gostar de mim, na quarta-feira eu volto pra lhe amar Bambina, tchau tchau bambina Eu vou embora A escola de samba, bambina, se espera lá fora Tchau, tchau bambina Eu vou embora A escola de samba, bambina, se espera lá fora Tchau, bambina Tchau, tchau bambina Tchau, tchau bambina Tchau, tchau bambina Eu vou embora A escola de samba, bambina, se espera lá fora Aqui no Brasil é assim, carnaval em primeiro lugar Se você gostar de mim, na quarta-feira eu volto pra lhe amar Bambina, tchau tchau bambina Tchau, tchau bambina Eu vou embora A escola de samba, bambina, se espera lá fora Tchau, tchau bambina Tchau!